Malandra a mente Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um rodadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se ver por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um rodadinho pra mim